E aí, pessoas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia e você é muito bem-vindo, bem-vindo aqui no canal. Gente, hoje eu não tô no meu estúdio, lá no meu cantinho, que eu adoro, porque lá, gente, tá muito quente. Não tem condições de ficar. Vocês sabem que o meu ar-condicionado lá é analógico. E eu tentei resistir até o final, gente, mas eu tô deixando de gravar, porque tá muito quente lá. Fico esperando, assim, uma noite mais fresca e tá passando o tempo e a gente não tá se comunicando, né? E aí, eu quero passar mais tempo aqui no canal, quero ficar mais junto de vocês, né? Hoje eu tô aqui com uma camisinha de linho aqui, uma cor assim, ela é um papaya. Meu brinco aqui, que eu vim mostrar pra vocês, que eu peguei na loja da Rosângela, da Versace, o Arro, minha amiga querida, minha irmã. O colar, gente, ele combina, ele é uma choker, sabe? Um choker, que as meninas falam. Eu nem prendi, gente, porque ele já segura, tá? É um choker e ele vem com esse daqui também, ó, combina, tá? É que eu achei que com uma camisa branca ia ficar mais legal. Com essa eu achei que já entregou. O que vocês acham? Olha, gente, que brinco mais maravilhoso. Tá usando essa coisa abstrata no prata, no dourado, porque combina tanto com roupa mais fina, quanto com jeans, quanto com uma roupa mais casual, né? Então estamos aí. Galera, o que eu vim trazer pra vocês hoje, né? Falei pra vocês no outro vídeo, fui lá na Boticário, fiz umas comprinhas, tá, gente? Da Disney 100. O que que tá tendo de coisa da Disney 100 por aí, né? E aí, gente, comprei o perfuminho aqui da linha da... Geralmente esses frascos aqui vêm com a linha Capricho, né? Da Boticário. Olha que coisa mais linda a caixinha. Aqui é o Simba e o Stitch, que eu amo. Simba e Stitch. A caixinha holográfica, sabe? Coisa mais fofa. E vem as duas colônias, ó. São colônias? São duas colônias infantil. Cuida da vida de vocês, tá bom, gente? Vocês não entendem. A gente só tem idade, não tem maturidade. Ó, vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Aí eu já negociei. O do Simba, ó, gente, cada frasco vem com 50ml, mas é um frasco grande, ó. O do Simba eu vou dar pra Letícia. Já combinamos, porque ela não teve muita cor, né? Até que eu tô doando. Ó, deixa eu fazer aqui o teste. Gente, eu não sou a dona de entender notas, tá? Até vão começar a me informar mais, mas é maravilhoso. Ele é fresquinho. Ele é... Eu não sei dizer qual que ele lembra. Ai, muito gostoso. Fresquinho, pra quem gosta aí de uma notinha floral. Dá pra usar de dia, dá pra usar de noite. Adorei. Esse daqui é o do... Ó, gente, coisinha maior. Que boquinha mais coisadinha, coisinha mais fofa da mãe. Ó. Vamos ver agora o cheirinho desse. Ai, delicioso. É um cheirinho, gente, azul. Muito bom, muito fresquinho. Delicioso. E vai ser o meu... Meu body splash. Sim, né? Vou usar aí. Por esses dias aí, eu tô esgotando todos os meus perfuminhos aqui que eu tenho da Boticário. Não tem alguns da Natura também, gente. E aí, na compra, gente, comprei também. A paleta Sun Heat, tá, gente? Da Make B. Eu ia comprar o Lip Tint lá, muito contrariada, mas eu ia comprar pra terminar com esse tabu, essa coisa que eu tenho que eu não gosto do produto. Mas não tinha, gente. Sorry, né? Tentei. Tentei, mas não tinha. Aí, gente, a paleta vem na caixinha. Já guardei a caixinha ali. Ó, ela vem, essa proteçãozinha, esse plastiquinho aqui pra proteger. Ela é bem grande, ó. Coisa mais linda. E ela vem nesse dourado, assim, esse hit aqui, ele vem num ouro, um ouro envelhecido. Ó, vem com plastiquinho de proteção, espelhão também. Vamos tirar o plastiquinho. Como que vocês estão, gente? Não fiz nem uma tragédia. Olha as cores, que coisa mais linda, gente. Eu vi comentários do pessoal que falam que ela veio pra substituir essa daqui, ó, da Make B. Que eu demorei a comprar, gente, essa paleta. Ó, só que não, tá, gente? Eu achei que as cores, assim, ó, essa, tá vendo? É um marronzinho mais frio, que dá um contorno muito lindo. Um pêssego também, com bastante dourado, assim, mas ele tem bastante dourado. Tanto que no último vídeo eu usei, não precisei de iluminador. E o iluminador manteiguinha, mas ele, gente, é muito chique. Esse negócio é um negócio que você tem que, sabe, fofo. Eu enrolei pra comprar quando saiu. Aí, enrolei, 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 acabei tendo que comprar. E esse daqui, gente, ele vem, ó, com esse malva, tá? Pra mim é um malva. Esse marrom aqui, esse chocolate, esse café gostoso aqui. Essa cor bonita, de caputino, mais forte. Um iluminador bem dourado. E esse aqui do meio, gente, é um bronzer, mas ele tem um pouquinho de brilho, tá? Não dá pra falar que não tem brilho, não. Esses dois são foscos. Mas esse aqui, ele tem um pouco de brilho. E o iluminador, né, gente, consequentemente, vem com bastante brilho também. Eu não sei se é a cor que eu peguei, porque eu acho que deve ter mais opções de cores, né? Não achei que casou com essa, não. Então, assim, não é um produto similar, tá, gente? São complementares, tá bom? Vamos dizer aí que a gente fica comprando tudo repetido, né? Comprei também, gente, esse blushzinho, stick aqui, da Melissa, tá? A coleção da Melissa, gente, tá um escândalo. É perfeita, que nem eles falam mesmo. Não comprei a coleção toda porque eu não sou muito líder da Tante. E esse mês agora, gente, de outubro, tá estourando um monte de lançamento. E a gente não sabe de onde vai tirar dinheiro pra comprar essas coisas. Tá saindo da Eudora, tá saindo mais Make B, tá saindo da Natura, tá saindo da Dona Bruna Tavares. Coisa mais linda aí, já tem vídeo rolando. Da outra vez eu não comprei a paleta, dessa vez eu queria comprar porque tem um prato ali pra fazer final de ano. Vamos ver se a gente compra, né? Dinheiro não temos, né, gente? Mas expectativa, né, Dri? Fala aí, Dri. O que que não é faz, Dri? Tem que comprar aquela base da Revlon, que a Dri me indicou. Ela falou que a minha cor é 220. Entrei na internet e é mesmo, viu? É a minha cor, achei linda. Eu tenho uma da Revlon também, uma base da Revlon. Depois eu vou trazer porque tá lá no estúdio pra mostrar pra vocês. Gente, ela é perfeita. E esse blush, gente, ele é na cor... Glow, só tá escrito glow. Ó, é um pêssego. Olha que cor mais linda. É um pêssego bem clarinho. Eu acho que ele não tem partícula de cintilância, tá, gente? A luz aqui não tá demonstrando, não. Cheirinho de meli... Cheirinho de melissa, gente. Perfeito, perfeito. E da melissa, gente, comprei também o Boro Splash. Que eu tava muito doida pra comprar. Pra saber esse negócio desse cheirinho. Gente, é... Tudo isso. Tudo isso que falaram. Tem cheirinho mesmo da sandália. Aquele cheirinho de plástico. Aquele cheirinho... De... De... Coisa linda mesmo. De melissa. De sandália mesmo. Eu não resisti. Falei que se fosse o mesmo cheiro eu ia comprar. Aproveitei na loja, gente. Senti o cheiro lá... Do Biscoito ou Bolacha. Lá do Boro Splash azul. Que deu tanta polêmica. Gente, eu só não comprei. Porque eu tenho muita coisa pra comprar agora em outubro, tá? É aniversário da minha filha. Né? Não dá pra fazer tudo, infelizmente. Mas... O cheiro dele é bolacha. Aqui na minha região a gente fala bolacha. Tem região que fala biscoito. É cheiro de bolacha de maizena. Sabe aquela bolacha Maria? E ela tem um fundinho, assim... O Boro Splash tem um fundinho, assim... De cheiro de um café forte, sabe? Sabe aquele café passado, 4 horas da tarde? Que você já tá de saco cheio. Tá doida pra tomar um café. Pra dar uma ativada. Então, as duas, assim... A fusão desses dois cheirinhos, gente... É muito gostoso. Tem gente que vai falar... Mas você vai ficar cheirando bolacha com café? Gente, eu adoro café. Então, pra mim, cheiro de café nunca vai me aborrecer. Então, daqui a pouco, eu acabo comprando. Mas agora ele não tá na minha lista de prioridades. Mas, devido a polêmica, eu tive que trazer isso pra vocês. Ele não é horrível, que nem as pessoas falaram, não. É uma delícia. Fidedigno, um cheirinho de bolacha mesmo. Com fundinho de café. Maravilhoso. Depois que ele ficou bastante tempo na pele, o cheirinho ficou mais gostoso ainda. Meio achocolatado. Eu não sei explicar pra vocês. E o fato dele ser azul... Eu acho que Body Splash, gente, tem essa pegada de ser colorido. De ter essa cor de plástico, sabe? Essa cor de gelatina, de suco. Pra dar uma refrescância. Eu não... Eu não... Eu não me incomodou, tá? Não me incomodou. Gente, tô falando demais hoje, né? E aí, a menina me deu um brindezinho, gente. Gente, olha, pena que já acabou a sacola. Ela me deu um brindezinho, que é esses 10ml aqui. Esse frasquinho aqui. Com a amostra, gente. Do Hair Coat. Vocês estão ouvindo falar do Hair Coat da Make B. Que é maravilhoso esse perfume, gente. Vou falar uma coisa pra vocês. É cheiro de mulher madura, sabe? É cheiro de pessoa... Eu não tô dizendo madura de idade. Eu tô dizendo madura, de gente definida, sabe? De gente pronta. Ele... Deixa eu experimentar aqui pra mim vir as sensações. Gente, é chique. Ele tem um fundinho meio doce. Mas é aquele doce. Amadeirado, sabe? É um cheiro, assim... Ele é meio... Eu acho que ele tem um toque, assim, meio de sedução, sabe? De encantamento, um pouquinho de mistério, sabe? Eu acho que vai ser o meu perfume. Vou usar por esses dias, porque meu aniversário é o mês que vem. E eu vou pedir pro boy. O perfume e o... O hidratante. Mas, gente, de cara. Eu tô procurando um perfume pra chamar de meu. Tô acabando com os meus, por isso que eu não tenho comprado. Porque eu quero ter menos, né? No dia a dia eu só uso o Body Splash mesmo. Mas eu quero ter os bons, sabe? Aquela coisa marcante. Então, vamos lá, gente, fazer essa maquiagem? Hoje eu já falei, gente, já faz dez minutos que eu tô falando. Vocês me perdoam. Saudade de vocês. É que eu tô sozinha hoje, gente. É sábado. Boy tá trabalhando. Minha filha foi pra festa do meu cunhado, aniversário do meu cunhado. Minha mãe, minha irmã, minha sobrinha. Todo mundo saiu aqui do cortiço, minha filha. Nós moramos tudo perto aqui. Não tem ninguém, tá? Eu, os cachorros e a tempestade lá fora. Então, vamos lá. Aí, o que que eu fiz? Já passei o hidratante. Vou usar um primer. Esse primer da Make B, que eu comprei já faz um tempinho também. E eu não usei esse produto, gente. Acabou que ficou muito calor lá embaixo. E eu vou esquecendo a rotina, né? Dos produtos que são bons pra maquiagem, né? O blur da Natura. Ó, ele tem uma consistência bem brilhosinha. Tá chegando bem a imagem pra vocês aí, galera? Porque se dá certo, eu vou ficar por aqui, tá? Por esses dias mais quentes. Porque senão eu não vou gravar, gente. Eu fico esperando assim, ai, à noite eu gravo. Se tiver mais fresquinho tudo. Aí, à noite, às vezes, não dá clima. Você já tá cansado. Ó, esse primer aqui, gente, ele tem ácido hialurônico, tá? Primer. Ó, ele dá um viçozinho na pele. Eu gostei. Hoje eu falei demais, né? Agora vamos para a base. Tive que improvisar tudo aqui, tá, gente? Vocês não reparam a minha desorganização. Ó, é a Glicolic. É a minha cor da Glicolic. Deixa eu deixar aqui na caixinha aqui. É a 140, tá, gente? Essa base aqui eu amei. É uma das bases mais bonitas que eu tenho. Se bem, gente, que eu vou falar pra vocês. Tá numa fase aí que tem umas bases que são um espetáculo, né? Peraí como você falar. Ai, a base não é boa. Tá saindo uma linha de qualidade que... Eu tô impressionada. Gente, então, que nem eu tô falando pra vocês, tá saindo um... Nós estamos numa temporada aí de bases maravilhosas, maravilhosas. Tanto nacionais aí, quanto importadas aí pra quem consegue investir. São maravilhosas, viu, gente? Eu tenho da Nars e tenho uma da MAC. Tenho muita vontade de comprar da Too Faced. E saiu agora outra da MAC também que eu estou desesperada. A Dri me indicou uma da Revlon também. A cor 220 certinha, Dri. Eu acho que é a minha cor mesmo. E tem também, gente... Aí o... O corretivo da Maybelline. E a base também da Maybelline. Eu não sei se é o frasco que eu acho bonito, sabe? Que me atrai. Eu não tenho nenhum dos dois. Falei que eu preciso comprar o corretivo e a base. E... O que que acontece? Tá saindo muito produto, gente. Tá estourando muita coisa legal. E agora é final de ano. A gente tem que tomar cuidado que a gente dá uma empolgada de gastar, né, gente? Muito lançamento de uma vez. Você quer comprar uma roupinha bonita pra usar no final do ano. Tem manutençãozinha no cabelo, né? Não dá. É muita coisa pra comprar. Gente, eu não tenho... Ó, eu vou passar uma camada só, porque essa base aqui é vida. Eu não tenho corretivo da Make B, tá, gente? Não tenho corretivo da Boticário. Corretivo, vocês sabem, que eu tô trazendo pro meu mundo agora. Mas eu vou usar esse daqui, tá? Tá da Neodora, na cor 10. Só um pouquinho, só pra dar uma iluminadinha, tá? Aqui no meio. Ó. Você vai falar assim, Paty, você não aplica direito. Cuida da tua vida, cuida da tua vida. Importante é o resultado, gente. Importante é o resultado. Procurei também a minha esponjinha da Make Bia Preta lá também não, achei. Ela já faz um tempinho que tá desaparecida. Tá se achando, né? Direito de sumir, assim. Me largar na mão. Tá. Eu acompanho, gente, umas meninas na internet aí. Eu não vou falar o canal, não, mas... Hoje eu vi o vídeo de uma delas que eu acompanho, que saiu da collab, né? Que elas faziam juntas. E eu fiquei tão chateada delas acabar a relação, sabe? O motivo, assim, que é uma bobeira, assim. São amigas, né? Não vão fazer mais a collab juntas. Mas eu achei, assim, o motivo tão... Sei lá, gente. Ó. Eu pegando. Antiga. É a Sun Hit, gente, que nós vamos usar. E eu vou confessar pra vocês. Eu fiquei até um pouco triste, assim, de ver, né? Ciclos, às vezes, tem que terminar, né, gente? Ciclos, às vezes, tem que terminar. Mas, certos tipos de relação, gente, é mais fácil comprar novo do que consertar, né? Tá assim no mundo hoje, né? Mais fácil trocar do que consertar, ceder. Então, eu fiquei triste, tanto que eu me desinscrevi do canal, porque... Achei que o motivo que ela trouxe, assim... Podia ter dado outra desculpa. Gente, olha que bonito. Marrom do contorno. Olha que lindo. Eu achei que... São bastante tempo, assim, que eu acompanho ela, sabe? Todas, cada um tem um perfil, gente. Cada pessoa tem um jeito, certo? Quem tá ficando no meu canal, gosta do meu jeito. Vai ter dinheiro. Você vai falar, nossa, pô, hoje a Paty tava chata, tudo mais. Aí você pula uns dois vídeos, ali a pouco você volta de novo, porque você vai acostumando com a pessoa, né? A gente não é perfeito, gente. Às vezes, a gente vem alegre aqui, tá destruído. Às vezes, a gente chega aqui mais triste, tá bem, sabe? E eu falo que relacionamento, gente, tem muito a ver com isso, sabe? Tanto na casa da gente também, com marido, com esposa, com filhos, né? É fácil trocar, né, gente? É fácil falar assim, ah, eu não aguento mais e não sei o quê. Gente, não é assim a vida, né? A gente perde pessoas, a gente deixa de se relacionar com pessoas, a gente perde amigos, a gente perde colegas de trabalho, a gente perde familiares, né, gente? Porque a gente não quer dar o braço a torcer, né? Por bobeira. Eu falo pra vocês uma experiência, então eu tava falando com a minha irmã. Gente, eu vou cobrar uns aqui, tá? Eu e a Aná, nós somos mais próximas, Anastácia e minha irmã. Vou deixar uma fotinha dela aqui, minha irmã. Minhas irmãs são lindas, gente. São os amores da minha vida. E eu e a Aná, por a gente ser mais próxima de idade, a nossa diferença é três anos, a gente é muito próxima, mas a gente é muito amiga, mas a gente tem liberdade de falar. Às vezes nós... Nós briga. Briga, briga mesmo. Briga. Briga das meninas, das filhas, né? A Aná tem as três meninas e eu tenho a minha. Das meninas ficarem com o olhinho grande, assim, triste, né? De medo da gente ficar de mal, porque... Sabe o tanto que a gente se gosta, né? Sabe o tanto que a gente se gosta, que a gente é amigo. Só que o que acontece com a gente? A gente não fica, gente, um dia sem se falar. A gente fica de mal, dali a pouco uma desculpa, gente. Mas qualquer desculpa, pra poder ficar de bem. A minha irmã me liga, ela fala assim, ó, tô indo lá no 99, você quer alguma coisa? Ou eu falo assim, ó, eu vou pedir um negócio na internet, você quer alguma coisa? Por quê, gente? Ó a minha escovinha do Avon que eu falei pra vocês. Por quê, gente? Porque a vida, gente, é curta. Se a gente não aprender a consertar, um dia a gente quer trocar, certo? E não é isso que eu... Não é essa a minha filosofia de vida. Tanto que eu já passei bastante perrengue no meu casamento, todo mundo sofre, todo mundo tem as dificuldades, né? E a gente tá junto desde 98, sabe? Altos e baixos, fácil, não é? Difícil? Também não. Se você quiser lutar e cuidar da tua vida e tentar existir amor, sempre vale a pena, né, gente? Ó, vou passar. Eu não trouxe, gente, o pincelzinho de... Ai, trouxe sim. A lei que eu trouxe. Então, gente, é tempo da gente parar de jogar o que quebra fora, né? É menos custo financeiro, menos custo de vida, menos custo de tudo, né? Já imaginou se eu e minha irmã não arrumasse uma desculpa pra voltar a conversar? Porque às vezes o orgulho é triste, né? Mas eu falo assim, você já pensou se a gente não achasse um jeito, uma desculpa pra poder voltar a conversar? E a gente nem lembra mais por que brigou. Já imaginou ficar sem a minha irmã? Gente, esqueci do blush. O que que tá acontecendo comigo com os sticks, né? Toda vez, é a segunda vez já que eu esqueço os sticks. Eu fico falando, fico emocionada e eu esqueço. Então, eu falo pra vocês, gente. Não vale a pena ficar de mal. Gente, não vai pegar, tá? Não vale a pena ficar de mal de quem você ama por nenhum motivo. Não vale a pena. Não espera a vida te pôr numa situação que você até consegue se acertar com Deus, mas que você nunca mais vai ter a pessoa, tá? Ó, como eu esqueci de novo de passar, eu vou passar aqui nos lábios. Ai, que bonitinho. Pra ir hidratando os lábios até a gente chegar no batom, tá? Gente, é a segunda vez que eu esqueço o blush. O que que mais faz? É que ali já tinha um, mas era bom ter passado o outro, né, galera? Gente, a paleta tá aprovadíssima. Olha que pele mais chique. Amei, amei. Eu já sabia que eu ia amar, mas... A gente tem que vir aqui conferir, né? E a paleta dos olhos, gente, seguindo a linha da Make B, eu trouxe a minha velhinha Cocoa. A minha Cocoa, gente, ela ainda tem o cheirinho... De chocolate. E eu pensei em usar esse pó dela aqui, que ele dá um brilho total no rosto. Vamos deixar aqui de lado pra mim não esquecer. Aí, trouxe a minha Make B Diamond. Tem muita gente que pede pra mim voltar sempre com essa paleta. Gente, essa paleta é um espetáculo. É a paleta que eu acho que eu mais usei na vida. O canal tem um ano e meio. Eu acho que é a mais usada. Olha aí que vocês veem marquinha de dedinho pra todo lado. Aí, eu trouxe ela. E trouxe a minha Make B Pink Flowers. Que é... Pink Petals. Que é também... Outra queridinha lá, ó. Que já pagou todos os crimes dela. É uma paleta, gente, maravilhosa. Essa cor eu usei demais. Essa cor aqui é maravilhosa. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. Gente, é... Ela é... Linda. É outra também que eu demorei pra comprar. E acabei cedendo. Então, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Let me check here. Vou fazer, então, o meu arquinho com esse daqui, tá? Eu vou ficar por aqui, tá? Peguei o meu pincelzinho Margelam B913. E é isso, sabe, galera? Sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, sabe? Que esse sentimento das pessoas fazerem, ficarem... Parar de bobeira, de ódio, de raiva, né? Essa semana aí morreu os médicos, né, gente? Numa coisa tão trágica que é a violência no Rio, né? Tão triste. Fico tão triste de imaginar que parece que não tem controle, né? E a moça, por ela ser política, né? O pessoal vai e ataca como se não fosse uma irmã, se não fosse uma filha, né? Então, mostrou, né, a família da Sâmia. E eu acompanho o trabalho dela porque ela é inteligente, gente. Eu gosto das propostas dela, né? E por ela ser gordinha, ela sofre gordofobia lá na... Junto com a galera lá, né? Com essa gente mais extremista, né? Mas é independente da profissão dela, né? Independente da ideologia. Gente, eu chorei de ver a família, o sofrimento, sabe? O menino lá, o irmão dela, era uma pessoa muito esforçada, bolsista, né? Isso acontece tanto, gente. Isso acontece tanto. Galera, e aí o que eu vou fazer hoje a maquiagem aqui? Eu tava pensando em fazer só um brilhinho com esse rosa aqui, ó. Ó, eu vou fazer esses dois tons aqui. Esse e esse, tá? Vou fazer uma caminha com esse e um brilhinho com esse. Faz tempo que eu não tô passando o brilho. Então, gente, abraça teu irmão, elogia tua mãe, elogia teus parentes, liga pra todo mundo, fala, ó, eu não gosto de você, mas eu tô fazendo isso aqui porque realmente tem medo de ter remorso lá na frente, né? A pessoa vai entender, o máximo que pode acontecer é ela desligar na sua cara. Mas, gente, isso aqui é tudo passageiro, gente. A vida é um sopro, né? A vida é um sopro, né? A gente fica com bobeira aí. E em casa também, a gente não fica mais de mal. Fica de mal ali, uma meia hora, dali a pouco uma desculpa boba, sabe? Aí é uma gracinha do cachorro, da gata, já distrai, já esqueceu. Porque senão, gente, a gente não consegue. Vocês contam pra mim aqui. Não preciso contar a particularidade dos seis, não. Mas tem coisa que resolve só com carinho, gente. Só com ceder um pouquinho, né? Vamos parar de trocar as coisas e vamos aprender a consertar. Porque amanhã, né, a gente quer trocar. Certo? Agora eu vou entrar com o brilhinho. Olha que cor mais linda, gente. Chegou certinho pra vocês verem. É igual aquela musiquinha do Henrique Giuliano, né, gente? Aquela música é fofa, né? Mudando de assunto, você tá tão bonita. Não adianta. Tem que ir pra esse lado. E vou fazer um pontinho de luz, gente. Ó. Tá bem clarinho. E vou fazer um pontinho de luz. Com esse daqui, ó. Não sei se a cor vai chegar pra vocês aí, mas ele é um prata meio rosado, bem clarinho. Vem essa paleta aqui. Olha bem esse prata aqui, ó. As cores, se você quiser fazer a Réveillon final de ano. Tem muita coisa. Ela tem tudo, gente. E eu tô metendo o dedo, hein? Mudando de assunto. Você tá tão bonita. Que cheiro gostoso que vem de você. Então, eu trouxe o pincel certo também. Eu vou fazer a linha de baixo aqui. Vocês vão falar, Paty, você tá ousada. Eu vou fazer... Não sei se vai pegar, tá, gente? Esse azul. Muito linda. Mas você vai falar assim, nossa, Paty, muita cor. Gente, o perfuminho da Melissa, ele sobressaiu todos os outros dois. Dois ou três? Agora o Hair Cold, gente. É poderoso. Gente, que perfume gostoso. Só pra assim, ai, Paty. Tá mais escuro embaixo do que em cima, gente. A intenção era essa. Ó, amei usar minha paleta. Acabou que não usou, acabei que eu fiz tudo com a Diamond. Deixa eu ver se ainda dá pra... Vamos pegar só esse marronzinho aqui, ó. Pra fazer um fundinho aqui embaixo, só pra não borrar. Mudando o resumo que você tá dando. Que cheiro que eu estou me apoiando. Ó, galera. Dá uma limpadinha aqui. E vou dar mais uma carimbadinha com o blush, tá? Só pra assim, Paty, não tá pegando não, gente. Tá até bem forte. É que pra vocês ele já chega mais reduzido, tá? Vou passar com esse pincel aqui, que ele é um pouquinho mais durinho. Em love com esses pincéis aqui da... Da Eudora, gente. Muito bem, muito bem, né? Muito bem, né? E agora vamos para a máscara de cílios. Gente, essa daqui é a Explosion Effect, tá? Essa, na primeira vez que eu usei, gente, ela borrou um pouquinho, sabe? Porque ela tem essa esponjinha um pouquinho mais grossa. E eu já vi que eu me dou melhor com as que são mais fininhas, sabe? Então eu vou ficar quietinha aqui pra não fazer besteira. Gente, olha aí o blush na boca. Funcionou super, hein? Funcionou super, né? Do LED, da luz de cima lá que tá expirando. Os rostos, agora vamos ao batom. Aí o batom, gente... Eu trouxe aqui da Eudora, o conjuntinho que eu comprei lá, que é o... O gloss e o pincelzinho de lábio. Vou usar o pincelzinho de lábio. Muito bem, muito bem. Aí o batom, gente... Eu trouxe um da Make B, na verdade, eu trouxe dois. Ó, eu procuro manter na caixinha. Ó, esse é o Diamond, tá? Ele é a cor... Platinum, ó. O que vocês acham, assim? A gente combina muito com essa make. Ele já tem um brilho. E esse daqui é um batom cremoso da linha da Make B, que eu adoro. Os batons cremosos da Make B, tá, gente? Ele vem naquela embalagem aqui de refil. Ó, que cor mais rica. Aí eu vou nesse, né? Ó, que coisa mais linda. Eu vou nesse. Não é que ele é só cremoso. cremoso. Ó, gente, como ele é lindo. Lindo. Mas a gente quer um brilhozinho, então eu vou entrar por cima, aí eu vou passar o gloss de Eudora, tá? O gloss de Eudora, que eu usei no último vídeo. Gente, maquiagem levíssima, rosinha, gostosa, dourada, sabe? Bonita pra você sair. Vou passar mais um negocinho aqui. E hoje tá demais, né? Tô demais. Eu tô fora de controle. Ó, esse daqui é um pó compacto da Intense, tá, gente? Falei pra vocês que eu tô trazendo pra meu dia a dia corretivo. Vou tentar trazer o pó também. E logo o delineador, tá, gente? Que são itens que eu acho mais difíceis. Que nem o pó por causa da pele madura, marquinha de expressão e tal, tal, tal. Mas esse da Intense, gente, eu achei, por ser compacto, eu adorei. E a cor dele é a cor 20. Tá vendo? Vai chegar aí pra vocês um porcelana, mas aqui na minha mão ele tá mais rosadinho, tá? Vou tentar com esse pincelzinho aqui, com essa esponjinha que eu comprei lá na Shein. Vamos ver se ele dá uma... Ó, gente, não marca nada. Dá mesmo aqui, ó. Aquele efeito mais opaco na make. Que vai te dar uma segurança aí se você for num lugar mais quente, uma churrascaria, tal, 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 né, gente? Tem que aprender a usar, né? Pra fazer um empate, você não tá sabendo usar. Não vai aprender. Mas ainda não, não vai aprender. Ó, eu acho que ele é a cor perfeita pra mim, porque ele só deu aquela matizadinha, né? Só deixou a make um pouquinho mais opaca, que eu gosto também. E, gente, queria dar mais uma penteada nas sobrancelhas. Onde que eu coloquei esse pincelzinho? Pode ser, eu sou meia louca, rapaz. Ó. Gente, e só pra finalizar rapidinho, vou passar esse pó aqui por cima, que eu já passei o outro pra dar um efeito opaco, né? E vou usar esse extraordinário aqui da Make B, que veio nessa paleta. Você vai falar assim, Paty, o que que acontece com ele? Ele vai voltar o brilho, tá, gente? Ele tem essa pegada mais dourada, mas ele deixa a pele maravilhosa, gente. Eu sou apaixonada nesse produto, tava esquecido aqui. É o que eu mais uso da paleta, eu nem usei muito as sombras. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por estar aqui comigo, mais um vídeo. Curte, comenta, compartilha. Muito boa a tua companhia. Desejo pra você um final de semana abençoado, com pessoas maravilhosas que você ama, e que elas possam te amar da mesma forma, tá bom? Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.